Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Kaduriki e retornamos aqui com mais um vídeo de histórias, lendas e creepypastas Bom pessoal, fazia tempos que eu não fazia um vídeo de... um vídeo, né? Mas hoje estou aqui trazendo mais uma creepypasta de pokémon Sim, pokémon como vocês sabem, foi uma das primeiras creepypastas que eu vi e que eu fiz também Aliás, foi a primeira, né? Comecei com Escape from Lavender Town, né? Aí, o que? Toda vez que eu trago uma creepypasta de pokémon, eu fico meio que feliz Porque todas as creepypastas de pokémon até hoje nunca me decepcionaram, assim, vamos dizer Todas foram muito boas histórias, muito tensas também E daí eu acho que o vídeo fica bem completo com creepypasta E esse, de hoje, eu estou trazendo meio que uma creepypasta diferente Tipo, como todas as outras, eu não vou simplesmente ler um relato de um jogador Até porque essa creepypasta você só encontra o relato dela em inglês E se eu tentasse traduzir que nem a Bloody Terror Version, eu ia ficar muito fora de contexto Até mesmo traduzido por mim, assim Eu mesmo traduzindo Então eu dei uma lida nela por cima, assim Dei uma lida pelo texto e vi o vídeo Que essa creepypasta também tem um vídeo E daí eu vou meio que explicar a história aqui com as minhas palavras, entenderam? E vou tentar fazer de um modo que vocês entendam Hoje eu vou estar falando sobre a creepypasta Satanic Lavender Town Beleza o nome, né? Vocês podem perceber que pelo nome Lavender Town, que já não é uma cidade muito bem vista Pelos gamers Pelos crappers, né? Já não é uma cidade muito bem vista Agora com o nome de Satanismo no meio E Demônio e o Diabo A4 Já caga tudo de vez, né? Mas enfim Hoje eu vou estar falando sobre a história de um jogador Que jogou uma creepypasta Que dizia ter satanismo em Lavender Town E como essa creepypasta fala de Lavender Town Nada mais justo que colocar a música tema de Lavender Town, certo? Bom, essa versão que vocês estão ouvindo É a versão original A beta Feita do Japão, assim, direto Antes dessa versão do jogo mesmo Por isso que ela é um pouco diferente Mas enfim Bom, vou começar a história aqui falando Que Como todos os jogadores de Pokémon Ele era muito fã E por assim jogava Simplesmente pra distrair seu tempo, né? Até que um dia No FireRed Ele estava Uma cidade um pouco diferente Era Lavender Town Normal Mas De tanto procurar De tanto Ficar, assim Procurando Ele queria achar coisas diferentes Em Lavender Town E como aquele velho ditado Vocês conhecem quem procura acha? Ele achou Entre Nos fundos do Pokémon Mark Vocês sabem Aquela loja onde se compra as coisas É... Ele achou Um tipo Um tipo De Saída Uma espécie de entrada, né? Não seria saída Entre as pedras, né? Vocês podem estar vendo imagens aí Ele passa por cima das pedras É uma saída secreta Nos fundos do Pokémon Mark E... Pra chegar nessa saída completa Ele passa por muitas dificuldades Porque ele fica batendo, assim Sabe quando Você tá jogando Pokémon Você chega no limite da fase Fica aquele bum Bum Aquele barulho, assim Então ele bate muito Porque você não consegue ver direito a saída E ele sofre um pouco pra chegar lá no final Mas quando ele chega Ele vai em direção a uma caverna E ele entra dentro dessa caverna Dentro dessa caverna Ela não tem nome nenhum Geralmente aparece o nome no canto da caverna Do lugar A rota que você está, né? Ela não tem nome nenhum E quando ele entra Ele não consegue mais voltar Ele tenta voltar até um pouco Vocês podem perceber no vídeo depois E ele não consegue Daí ele fala que nessa hora Ele já tava estranhando um pouco Porque que tipo de caverna Que você entra e não consegue mais sair Aliás, que tipo de caminho é esse? Que ninguém sabia que existia E ele já estava começando a ficar um pouco assustado E é aí que a história começa a ficar Meio cabulosa Vamos por assim dizer Ele continua subindo Essa caverna Pois é o último O único lugar Pra onde ele pode ir, né? E quando ele chega no limite Dessa caverna Ele encontra uma placa E nesta placa Existe Tem uma frase Em latim Latim Vocês sabem É uma língua prática Não desconhecida Mas poucos Tem o domínio Perfeito Dessa língua Não é como inglês Ou como espanhol Assim Já é mais Mais Poucos Tem limite Tem o domínio Perfeito Dessa língua Mas ele pegou Essa frase Ele anotou Essa frase E colocou Em um tradutor Online Não me perguntem Não sei se foi o Google Bom Como vocês sabem O tradutor Eles traduzem Ao pé da letra Eles não traduzem Verbo por verbo E tentam Colocar em contexto Eles traduzem Palavras por palavras Então eu vou ler Do jeito que ele colocou No tradutor Aqui Beleza? A frase em latim A tradução era essa aqui Como caístes do céu Ó Lúcifer Filho da manhã Você foi baleado Por nações Que dominaram a terra E tu dizias Em teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas De Deus Levantarei O meu trono E ao sentar-se Sobre o monte Da reunião Ao extremo norte Subirei Sobre as alturas Das nuvens Tenso, né? É... Então Daqui pra frente Eu queria deixar bem claro Que se você não quiser assistir Se quiser Se sentir livre Pra fechar a aba Cujo vídeo está aberto Eu aconselharia Porque esse vídeo Ele vai Falar um pouco Sobre Não religião Mas tipo Vai tocar um pouco Nesse assunto E se você Criança Ou tem nervos fracos Acho que não é muito bom Você ver Sei lá Mas enfim Vamos continuar Depois de ler Esse texto Ele viu que Mais pra frente Tinha um Um senhor Apareceu um senhor Esperando ele E daí Ele foi falar Com esse senhor E esse senhor Começou a Falar uns negócios Estranhos Que eu não lembro Agora muito bem O que ele fala Só sei que ele vai Falando devagarzinho Assim Parece a palavra Palavra três pontinhos Palavra três pontinhos E no final Ele fala Eu quero Sua alma Né E daí uma batalha Começa E nessa batalha Aparece A imagem De um Escrito Coletor Belial Né Vocês podem Perceber Parece escrito Coletor Belial Would like to battle Vocês estão vendo a imagem E o Belial ali Aí você deve estar se perguntando O que é Belial O que O que que é Belial Bom Eu tenho um resumo aqui Do significado de Belial E eu vou falar aqui pra vocês Belial Ou Beliel É o rei Comandante de Sheol Que são partes De regiões Meio infernais Segundo a demologia cristã Ele é conhecido Como o antigo anjo da virtude Que após a queda Junto com Lúcifer Foi transformado No demônio da arrogância E da loucura Ele ocupava O posto Que agora pertence Ao arcanjo São Miguel Também responsável Pela luxúria E foi por causa E foi por sua causa Que as cidades de Sodoma E Gomorra Caíram em tentação Vocês devem conhecer A história da cidade De Sodoma E Gomorra Né É na verdade Essa história é bíblica Ele aparece Na forma de dois anjos Sentados em uma carruagem De fogo E a palavra Belial Quer dizer Filhos da indignidade Bom Vocês sabem agora O significado de Belial Vamos continuar Com a história Esse Belial Tem cinco pokémons Como vocês podem perceber E O jogador Ele só tinha três Pokémons fracos Na verdade Fracos não Eles são fortes Era um Blastoise Um Mewtwo E o outro Não lembro qual que é Aquele pássaro amarelo Eu esqueci o nome dele Agora Tá Desculpa pessoal Mas É Vocês podem perceber Ele No vídeo No vídeo Ele tem Eles são bons Level 50 60 Mewtwo 70 Mas O pokémon Que o Belial Usa Ele usa um Rondon Rondon Eu não lembro o nome Direito do pokémon Acho que é isso Ele tá em level 100 Então tipo Os pokémons dele Pode ser forte Mas pra level 100 É pouco ainda Então ele é facilmente vencido Assim Vamos por assim dizer Aí tá uma cena da batalha Você pode perceber que o Mewtwo Ele ainda conseguiu tirar um pouco de vida Porque ele já era um pouco mais forte Mas ainda assim não resistiu E depois que ele perdeu Apareceu É Jesus Que eu acho que é o nome do jogador É Lost To Belial Coletor Belial Beleza Aí No final Aparece Mais um texto Em latim No final Quando ele vence Aparece uma tela preta E aparece o texto Novamente em latim Escrito assim Jesus Anima Tuan Mel Est Aí ele não teve O jogador Ele não teve coragem De traduzir esse texto Porque com certeza Deve significar Uma coisa muito maldita E Ele Daí no final Depois dessa tela preta Aparece I will see you in hell Que é Eu vejo você no inferno Tipo Sim né E daí depois Ele volta para O pokémon center Você sabe Que quando você perde Uma batalha no jogo Quem joga pokémon Você volta Para o último Pokémon center Usado Ou o mais próximo E o mais próximo Era o de Lavender Town E a curiosidade Do jogador Era tanta Que ele voltou Naquele lugar lá Passou as rotas Todas Dificultamente Igual a primeira vez Mas quando ele chegou lá Ele não conseguia sair Da mesma forma Da primeira vez Ele não conseguia sair Mas quando ele chegou No final Não havia nenhuma placa E o Belial Já não estava mais lá Então ele ficou preso Naquela caverna Para sempre Até provavelmente Desligar O videogame E daí Acaba nisso Pessoal E até tem Eu vou ter que fazer Esse vídeo em duas partes Na segunda parte Eu trago o vídeo Para vocês Beleza Até tem um negócio Que ele fala No final do texto Ainda Que isso é um pouco Mal Porque perder Para uma batalha Para o Belial Não seria simplesmente Perder a batalha E sim A sua própria alma Vocês podem perceber Que estava escrito Coletor Belial Com certeza Coletor de almas Eu suponho Bom É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Da parte 1 A parte sobre a história E na parte 2 Eu vou trazer o vídeo Beleza Ah Deixando bem claro aqui Vocês podem perceber Quem já Com certeza Já pesquisou Coisas do tipo Assim De É De livros antigos Religiões Essas coisas A imagem Que aparece junto Com o Belial Quem já procurou Geralmente Quem procura Mensagens Vídeos sobre Mensagens subliminares Com certeza Já viu Essa imagem Desse homem Com essa cabeça De bode E quem já É mais experiente Um pouco no assunto Sabe que aquele lá Não é o Belial Quem que é aquele lá Aquele lá É o Azazel O Azazel Que é o cabeça de bode E daí você deve Se perguntando O que é Azazel Vou explicar aqui Azazel Já tem em si O significado De Deus Bode Ele tem essa cabeça De bode O corpo também Segundo a mitologia Muçulmana Azazel Se recusou A adorar Adão E reconhecer Deus Como Supremo E Azazel Pode ser também Tanto lugar Como um demônio Ou até mesmo Um anjo caído E tem outros nomes Também Como Iblis Ou Eblis Que ambos Significam Desespero É isso aí O significado De Azazel Agora eu não sei Por que Não apareceu A imagem Do Belial Não sei por que O Azazel Veio com o nome De Belial Sendo que não tem Nenhuma conexão Entre os dois Demônios Não tem nada Igual A história deles São totalmente Diferentes A única Conexão A única Coisa igual Entre os dois É que eles são Dois anjos caídos Junto com a Queda de luz Eu só não sei Se a Azazel Foi também Porque eu não pesquisei Muito assim Mas é isso aí Pessoal Vamos encerrando A parte 1 Espero que vocês Tenham gostado E até a parte 2 Com o vídeo Da jogatina De Satanic Lavender Town E Eu fico por aqui Um abraço a todos A gente se vê Até o próximo vídeo Falou galera Fui Tchau 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 Tchau